Jogaralho! Olá! Pessoas! Olá, amigos do Jogaralho! Estamos aqui hackeando o Tinder. Eu estava hackeando o Tinder, você está hackeando quem? Eu estava hackeando a Ubisoft! A Ubisoft, PSN, eu ia falar. Exatamente, mas por uma coisa boa, porque os hackers do jogo de hoje, eles são pessoas legais. Eles são hackers do bem. Eu sou a favor do hacker do bem. Wait a minute! Não pode falar mal de hacker, os caras vão estragar a nossa vida, Gaveta, entendeu? Os hackers são legais. Eu sinto que tem um tom de ironia tão forte. Não, não. O que eu falo é absolutamente sério. E hoje estamos jogando o que, Gaveta? Estamos jogando Watch Dogs 2! E dublando também. E estragando esse jogo para você. Fala aí, galerinha! Beleza? Aqui quem está falando é o Dudu Outstream! Fala, galera! Aqui é o super nerdão, mano! Fazendo um collab da hora aqui, mano! Hoje vai ter o quê? Vai ter o quê, Dudu? Vai ter desafio! Vamos quebrar tudo! E vai ser demais, cara! Muitos likes, muitos views! Vem com a gente, mano! Hoje vai ser muito louco, mano! Eu estou muito... Estou muito louco, mano! Parou, mano! Parou, parou! Uma oportunidade aqui, mano! Dudu, o primeiro desafio que eu faço para você é o seguinte. Eu quero que você vá zoar a cena do acidente, mano! Antes que a polícia chegue! Demorou! Olha só! Desafio, hein! Ninguém nunca fez isso! Esse sujo um pouco de sangue em seu tênis de mil reais que sua mãe comprou! Então, o desafio agora é você roubar a ambulância! Mano, foda-se o sistema, mano! Vou mostrar para vocês aqui, ó! A ambulância é o caralho, mano! Olha isso só! E se a ambulância estiver atropelando as pessoas, mano? Da hora! Vai dar vazio! Vai dar vazio! Mano, olha só que engraçado, mano! A ambulância está em cima do atropelado, mano! Tá aí, ó! Isso aí é um ângulo maneiro aqui, ó! Se você curtiu a gente botando a ambulância em cima da pessoa que deveria estar sendo ajudada, você dá um like aí! E você assina o canal! A polícia é opressora, mano! Dudu, chega aí que está tenso aqui para mim, mano! Mano, mano, só porque eu estou usando máscara não quer dizer que eu seja um criminoso, não, mano! Eu sou um revolucionário! Vamos lá, vamos lá! Desafio agora do pesco-tape, hein! Quero ver! Vai lá, nerdão! Vai lá, nerdão! Pesco-tape! E o do... Alô! Alô, você! Alô, você, mano! Alô, mano, mano! E você está no canal olhando o que deu! Agora, vamos fazer agora a pegadinha da arma do choque escudida Vai ser o seguinte, mano, eu vou chegar ali, vou perguntar as horas pra aqueles otários ali E aí eu vou dar um choque neles com a arma que eu peguei na gaveta do meu, da minha mãe Só que tem o seguinte, eles não sabem que eu vou dar um choque neles, mano Nossa, que muito da hora, mano Ô mano, tudo bom? Dá licença aí, dá licença aí, turma Tudo bem com vocês? Eu queria saber se vocês têm medo de tempestade, mano Vocês têm medo de tempestade por acaso, não? Não sei se vocês têm medo de tempestade e tal Não, mano, é porque na tempestade tem um trovão, mano Socorro Olha que irado, cara, olha que irado Soca só esse otário, mano Se liga aí vocês que estão aqui no canal do Olhando o que deu Olha que otário Olhando o que deu esse otário aqui, mano Tomou choque, mano O cara é uma mulherzinha, não é? É um choquezinho Olha mais aqui, pessoal Temos mais um otário ali atrás Filma ele aí, Edu Cadê, cadê, cadê? Ah, o cara Tá tocando violão, brother Não, mano, nada a ver, tô com violão na cidade, mano O cara acha que é o quê? Que ele é o Chris Cornell? Dá licença, eu queria dizer que a sua música, mano Ela é teletrizagem, mano Só com teletrizagem, mano Olha só, mano, esse otário aqui, mano Não, mano, olha só o violão desse otário Olha aí, olha aí do que deu Olha aí do que deu, ele morreu Obrigada, nerdão Então, peraí, bro Escrotiza com o mendigo Tem aquele ali, ó O mendigo ali, ó Tô filmando, tô filmando Vai lá, ele tá com o cachorro dele Oi, com licença Eu sou do YouTube Não sei se o senhor conhece o meu canal Queria saber se o senhor Se o senhor trabalha Não mexe o saco, não, amor O senhor tem uma trocada aí pra mim, amor? Mano, tenho Deixa eu dar uma olhada aqui No meu bolso Ih, olha, eu achei uma trocada do senhor aqui, ó Se liga só, mano Se liga só, mano Galerinha, agora o desafio é o surf urbano Vai em cima do carro? Vai em cima do carro? Vamos lá, hein, tô pronto Filma, filma, Dudu Filma aí Aí, você vai em cima do carro, hein Vamos lá, vamos lá, cara Anda aí, anda aí Mano, as pessoas estão buzinando Mas elas não entendem que é mais importante aqui Os views do que o andamento da cidade, mano É assim que se ganha um milhão de sectores, cara Agora o desafio que eu inventei na hora O Dudu vai subir Vai passar do meu carro para o ônibus ali Que os trabalhadores estão tentando Enxergar do... Ai, ai, cai, porra Filha da puta Dudu no desafio do surf urbano Peraí, mano Vamos agora, hein, Dudu Vai passar do meu carro Não, não, não Vai cair, cara Fica parado aí, mano Deixa o ônibus andar Ih, ele vem reclamar aqui Qual é, meu irmão? Tô fazendo vídeo aqui, ó Mano, relaxa Que é só um desafio Relaxa, mano Que que ele deu, não Eu tô youtuber? Esse aqui é o cuzão Mano Esse aqui é o cara que tá tentando atrapalhar a nossa gravação, ó Veio aqui falando De direito Direito It's just a prank, bro Aí, galerinha, agora é o seguinte, ó Tá vendo lá do fundo, ó Lá do fundo que tá o nerdão Fala aí, galera Assina o canal agora aí Que vai ser da hora, mano Explica aí, Dudu Então Eu vou pegar essa moto aqui, ó E eu vou andar pra lá Partiu Peraí, deixa eu fazer a dancinha do canal aqui, ó It's not unusual Tá pronto aí, ô nerdão Tá pronto, mano Tem que passar por cima de mim aqui, hein Se liga no canal Olha o que deu Ai, mano, parou Parou, mano Parou, mano Peraí que eu vou ligar pra minha mãe aqui, mano Pô, ralou meu joelho aqui, mano Parou, sério Parou a gravação, mano Que eu tô bolado aqui, mano Pô, ralou meu joelho Quando tu falou desse collab E a gente falou que a gente não ia se machucar, mano Peraí, peraí Mas não é assim não, cara Por que tá assim? Mano, não me filma não que eu tô bolado, mano Tô bolado, tá ligado? Vai ficar me filmando assim que eu tô bolado, mano Ó, foda-se vocês Vocês do YouTube, tá ligado? Eu não preciso dessa merda não, mano Filma não Não, peraí, cara Não, não, mano Não, mano Não, vou embora, mano Não, vai embora não Peraí Vem, eu não sabia assim, mano Não, então, olha só Na moral, me filma aqui Vou falar então Fala aí, fala aí Fala pra galera aí Papo reto pra vocês Tava de zoeira, mano Tava de zoeira Mano, aqui é o Olha no que deu, mano Aqui não é canal de cuzão, não, mano Mano, foi só pra gerar um view Pra gerar uma treta, entendeu? As pessoas achando que a gente tava brigando aí Aparecer lá no Treta News Você não acha que falar no vídeo Que a gente tava brigando Pra aparecer no Treta News A gente não vai aparecer no Treta News? Mano, eu nem me liguei nisso Vamos pensar em outro desafio agora Agora o desafio Pra dançar em cima do carro de polícia Vai Vai que você consegue Vai que você consegue Vai que você consegue Tô me vendo, mano O que eu vou fazer agora, mano? Vai, vai Mano, mora só É, pega ele Ele não tá tirando de você, cara Ei, eu quero dar uma olhada que deu, cara Toma, eu Eu vou embora Eu vou embora Eu vou ver o carro de polícia Que irado Tô fazendo isso pelo canal, hein Você tem que se inscrever Então, galera É isso aí A gente tá com um pequeno probleminha aqui na polícia Mas se tanto der certo A gente não morrer A gente volta a semana que vem com um novo vídeo E um novo desafio, né, né? É isso aí Olha a mão que deu, galera A polícia perseguiu a gente, mano Aqui é youtuber, porra O18 O22 O17 O18 O19 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri